A cena parece ser real, mas calma, tudo isso faz parte da terceira exposição de anatomia humana das faculdades FAM e UNEF. O evento reuniu centenas de estudantes na quadra de esportes da FAM e contou com a exposição de peças anatômicas, anatomia artística, exibição de peças cadavéricas e fisiculturismo. Os estudantes ficaram encantados com o conteúdo da exposição e com a riqueza de detalhes da anatomia artística. Está muito real, foi muito bem feito, eu estou apaixonada. Muitos registraram o momento e compartilharam nas redes sociais. O responsável pela exposição, professor Roberto Ferreira, falou sobre a organização do evento. A nossa proposta é tirar esses alunos do muro das faculdades e mostrar para eles a importância de se estudar essa disciplina e correlacioná-la com a prática. É importante a gente conhecer um sistema circulatório, um sistema respiratório, um sistema digestório e ver como todos eles se encaixam. Esse evento também tem um cunho social. Todos os valores remanescentes do evento vão ser destinados para a ONG Entre Sorrisos e Encantos, que é uma ONG que presta uma assistência humanizada à infância. E para animar a galera, teve muita música com Galeguinho SPA. E para animar a galera, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a gozadinha, essa menina é teu desenho do céu.